Estou agora na Onix Cartuchos e Toners, uma empresa completa na área de equipamentos e suprimentos para impressão, que prestará consultoria para redução de custos para sua empresa, através de um sistema de comodato, onde a Onix analisará sua real necessidade, direcionando-lhe o melhor equipamento. A Onix dá ainda manutenção em impressoras e vendas de cartuchos originais e recargas. Venha para a Onix Cartuchos e Toners, uma empresa que não se preocupa em ser a maior, e sim a melhor. Reciclando e colaborando com a natureza. Telefone 3285 3038.